Música Laue, 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 Laue Laue, Laue, Laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E alegria no coração Laue, 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 laue Muito feliz em poder participar Em poder levar essa alegria Ao Romeiro do Bom Jesus, Nossa Senhora da Soledade Que em função de um ano tão atípico Que estamos vivendo Não puderam estar aqui junto com a gente Mas que a gente faz essa interação Vocês em casa, a gente aqui Levando um pouco disso, dessa alegria Da cultura, como você falou Da tradição Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não Muito, muito gratificante Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Laue, 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 laue Atenção Atenção Legenda Adriana Zanotto